Olá, humano! Nesse vídeo eu vou apresentar uma iniciativa muito legal para quem está começando a programar. Nós vivemos num mundo que é controlado por programação. Google, YouTube e Facebook, por exemplo, só existem por causa de programação. Inclusive, todos os aplicativos do seu celular também só existem por causa de programação. O engraçado é que você acha bastante programação em hospitais, departamentos de polícia, supermercados e até em shoppings. Mas praticamente não vê programação nas escolas. E, teoricamente, a escola devia te preparar para o mundo. Mas você vive num mundo que é programável sem saber programar. E é aqui que entra a Hora do Código. A Hora do Código é uma iniciativa que ajuda pessoas que nunca tiveram contato com programação a escrever os primeiros programas de computador. E você não precisa pagar nada por isso. Além do mais, lá você pode escolher português do Brasil como idioma. Então nem dá para usar o inglês como desculpa. No site do programa E, que está aqui embaixo na descrição, você vai encontrar as tarefas divididas em níveis. Cada nível é dividido em algumas trilhas. Entre elas estão Star Wars, Minecraft, Angry Birds e Frozen. Para você ter uma ideia do tamanho desse projeto, só no Brasil mais de 2 milhões de estudantes já participaram. Agora eu vou explicar a proposta em si. A Hora do Código é um movimento global promovido pela Code.org. E no Brasil é a galera do programa E que cuida disso. Mas qual é o objetivo? O objetivo é levar a programação ao alcance de todos, tipo, todos mesmo. A ideia é que você dedique uma hora por dia, durante uma semana, para realizar as atividades da plataforma. Dessa forma, você vai aprender algo que é muito importante e ainda, de tabela, vai se divertir enquanto participa. E aí, vai topar o desafio? No Brasil, a Hora do Código vai acontecer do dia 5 até o dia 11 de dezembro. Então, de 5 a 11 de dezembro, você tem que investir uma hora do seu dia nas atividades. Ah, e aqui na descrição eu vou deixar um vídeo do professor Isidro, onde ele explica passo a passo como usar a plataforma. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.